Sejam bem-vindos ao Especial Desporto aqui na Aertes, o suporte abrantes e bem-fica. Acabou a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém num brilhante segundo lugar, o que lhe garanta o acesso a disputar a Taça de Portugal na próxima época. Um feito ímpar de um clube já com muita história no nosso distrito, mas que renasceu para o futebol sénior apenas em 2018-2019, então na segunda distrital. E logo nessa altura ficámos com a certeza de que estávamos perante um projeto vencedor. Basta olhar para os números, 26 vitórias, 2 empates em 28 jogos, dizem-se mesmo, sendo que o único desaire aconteceu aos pés do Coruscense numa meia-final da Taça Ribatejo. Os resultados, essencialmente também aqui a aposta nos jovens e o futebol positivo, um futebol que se pode considerar como positivo, tem sido a imagem de marca do Spor Abrantes e bem-fica, num trajeto que tem contato com a presença de Paulo Fernando, seninho, se preferirem, como treinador. E é com ele mesmo que contamos hoje em estúdio neste Especial Desporto aqui na Aertes. Paulo, obrigado pela presença, bem-vindo, parabéns por este desempenho fantástico do Abrantes e bem-fica. Efetivamente estamos a falar de um clube histórico, mas onde o futebol sénior renasceu há poucos anos e efetivamente conseguir um segundo lugar numa primeira distrital, mais ainda quando há outros clubes com outras ambições, não deixa efetivamente ser aqui um feito digno de realçar. Feita esta introdução, queria aqui recuar ao passado, nomeadamente à altura em que o Paulo era treinador da União Abrantina, isto terá sido em 2017-2018, em que a União Abrantina desce de divisão. Recordo-me que na altura foi muito o sentimento de injustiça, não só da própria União Abrantina, como também dos adversários que reconheceram à equipa uma capacidade muito para além do lugar em que acabou. Este segundo lugar é um acerto de contas com essa injustiça? Sim, primeiro que tudo, agradecer também Feliciano por me teres recebido hoje e também por aquilo que vais acompanhando semana após semana e és uma daquelas pessoas que ajuda a valorizar o nosso futebol e sentimos satisfeitos por isso e deixo mais agradecer-te. A seguir, respondendo à tua pergunta, sim, no último ano da Abrantina, que nós descemos, também desceram muitas equipas do Campeonato Nacional, acho que todos os colegas, treinadores e todas as outras equipas disseram praticamente todos que nós éramos uma equipa que praticámos o meu futebol e não merecíamos ter sido de visão, mas nessa altura pagámos um bocado de inexperiência que tínhamos e estávamos num começo. Eu já nessa altura lembro-me que dizia que nós num futebol próximo iríamos estar a competir a um nível alto porque tinha jogadores extraordinários, trabalhavam muito, só que faltava-lhes ali qualquer coisa para a experiência que a primeira distrital tinha. E pronto, ao longo destes anos temos vindo a assimilar muita coisa e o segundo lugar é mérito dos jogadores pelo que trabalharam ao longo destes anos. Abrantes, cidade, merece este feito? É sim, a Abrantes é a minha terra, gosto muito da minha terra, gosto muito de pessoas que lá estão, só que acho que a minha equipa merecia, ou os meus atletas mereciam muito mais das pessoas da Abrantes, da forma como eles dignificam a cidade, da forma como eles dignificam o desporto, da forma como eles batem em todas as zonas que há que têm equipas e que nós vamos a todos os campos e vemos pessoas a aplaudir as outras equipas e nós, por vezes, aos familiares e não temos tido tantos adeptos. Eu ainda sou do tempo que cheguei, por exemplo, no Abrantes Futebol Clube, em que pessoas da Abrantes acompanhavam muito. E de um momento para outro as pessoas deixaram o futebol de sénior um bocado de parte, mas acho que pode ser com este segundo lugar, pode ser com este aproximar da equipa em termos competitivos nas decisões, pode ser com que as pessoas venham outra vez ao estádio. Pronto, era uma coisa que eu pedia a todos os abrantinos, é que olhassem para esses atletas, porque o que eles fizeram acho que é histórico para a cidade. Há muito tempo que não se ia um clube ou uma equipa sénior a fazer esta classificação e da forma como joga e da forma como lutam todos os domingos, acho que era um prémio para eles começarem a olhar para esses atletas de uma forma diferente. Focaste aí o Abrantes Futebol Clube. Há aqui estas realidades Abrantes Futebol Clube, União Abrantina, e agora tivemos esta junção da União Abrantina, ou esta incorporação, melhor dizendo, da União Abrantina no Abrantes e Benfica. Mas estamos a falar de realidades distintas. O Abrantes Futebol Clube também começou numa segunda distrital, foi por aí acima, campeonatos nacionais, mas havia aqui um investimento agregado a esse projeto, que depois infelizmente terminou como terminou. Aqui agora está em causa algo mais sustentado, mais realista, mas terá a possibilidade de ter a mesma ambição ou não? É claro que sim. Eu joguei desde o início do Abrantes Futebol Clube, sabia a realidade que era do Abrantes Futebol Clube, e digo muitas vezes isso. Os meus atletas fizeram um feito histórico na segunda distrital, em que não perdemos nenhum jogo, e se não me engano o Abrantes Futebol Clube perdeu na segunda, ganhava muitas vezes pela margem mínima, e atenção, nós ficávamos em hotéis, à sexta-feira íamos esteja já para hotéis, e recebíamos alguns valores. Depois, o feito também do Abrantes Futebol Clube, nos primeiros anos de primeira distrital, não foi muito diferente do nosso. O ano passado lutávamos na luta pelo segundo lugar, quando acabou, e este ano acabámos por ficar em segundo. Não é muito diferente, com realidades completamente diferentes, em que, mais uma vez, tem que se dar a maioria aos atletas. Os jogadores que andam ali com o orçamento que nós temos, fazem muito, muito, muito pelo clube. E sim, eu já o disse, tenho dito muitas das vezes, nós vamos estar nas decisões, vamos estar. Já começámos a estar, e este grupo de trabalho, se não se desfizer, vai estar nas decisões mais vezes. Mas continuando apenas, entre aspas, esta política de olhar para dentro para os jovens? Sim. Enquanto eu estiver no clube, será sempre a prioridade, porque fui formado no Benfica de Abrantes também, e é um clube que forma muitos jogadores com muita qualidade, e acho que é a melhor solução, é nós aproveitámos para a prata da casa. Dentro deste trajeto, e voltava ao tempo da União Abrantina, essa descida, essa passagem pela segunda distrital, até aos dias de hoje, não passaram muitos anos, mas o que é que mudou no treinador Paulo Fernanda? Mudou muita coisa, todos os dias estou a aprender com os meus atletas, gosto de aprender com eles, eles inserem-me no grupo deles, sabem quando é para treinar, é treinar, quando é jogo, é jogo, exige o máximo deles, eles sabem disso, ainda no domingo estava a ganhar 7-0, eles na brincadeira me diziam que eu só sabia ralhar, estava sempre a ralhar, porque sei que eles têm qualidade para dar mais, e mudou muita coisa, a nível de treino, a nível de gerir os jogos também, há muita coisa que fui aprendendo, e sei que vou aprender muito mais, porque quem está no futebol, o futebol está sendo uma fase de evolução, e eu estou preparado, e os meus atletas ajudam muito a evoluir também, não só como treinador, mas como pessoa. Ou seja, também se evolui, até mesmo numa segunda distrital, o que é que significou aquela temporada, apenas dois empates em 28 jogos, pronto, efetivamente, e recordar que o Abrantes e o Benfica, terá marcado cerca de 80 golos, e nem sequer sofreu, na casa dos dois dígitos, há aqui realmente, foi realmente aqui, são realmente números, com muito impacto, era uma equipa superior, muito superior às outras, ou efetivamente, havia ali muita competência, também para fazeres bater, e potenciar as diferenças? Sim, se não me engano, acho que passámos os 100 golos, se não me engano, mas sim, era uma equipa, e é uma coisa que caracteriza muito o meu grupo de trabalho, que é a humildade, em tudo aquilo que eles fazem, eles são muito humildes, e trabalham muito, e depois foi a competência, o querer sempre mais, o querer evoluir, o queremos sempre, sempre mais, é uma das coisas que nós batalhamos muito, é que não podemos deixar as coisas passarem, e temos que aproveitar, porque no futebol, se nós não aproveitamos os momentos, o futebol no ano a seguir, pode ser completamente diferente, e acho que foi com esta competência, com esta humildade, e com o respeito, pelo todo dos adversários, que nós conseguimos fazer, essa época que fizemos, sabendo que tínhamos que vir cá abaixo, para voltar a caminhar, e a trilhar o nosso caminho. Os jogadores, tal como o treinador, também evoluíram? Também evoluem? Claro sim, claro sim, tenho atletas que, que ano após ano, vão evoluindo, não só, e isso é como, que eu fico orgulhoso deles, não só como jogadores, porque são excelentes atletas, mas como homens, a forma como eles recebem os mais novos, a forma como eles vão introduzindo no grupo de trabalho, faz com que eles vão evoluindo, e hoje em dia, quando começámos, eles eram uns miúdos ainda, e hoje já começamos a ter homens de família, com grande respeito por toda a gente, e o futebol hoje, nessa evolução também. Acredito que não seja, ou que seja cada vez mais difícil, segurar os jogadores, num clube, que efetivamente concorre com outros, mesmo no panorama distrital, que tem outro potencial financeiro, nesta altura, e como as coisas estão no distrital, dizer que se vai ganhar mais aqui, ou mais ali, é suficiente, para que alguém do plantel do Abrantes e Benfica, possa pensar em mudar de ars? É assim, 80 ou 90% do nosso plantel, criou raízes tão grandes com o grupo, nem digo que seja com o clube, com o grupo em si, que é difícil saírem de lá, é normal um ou outro jogador, por vezes, em termos financeiros, poder sair, mas acho que foi criado, um compromisso tão grande entre eles, que chegam ao final da época, nós vamos falar para assinarem, e quase não é preciso, estarmos ali com muita música, no fundo, porque eles no fundo, até me respondem, tu já sabes, e fica cá, e acho que foi um compromisso enorme, que nós criámos entre todos, e acho que nunca é difícil formar um grupo de trabalho, quando temos pessoas assim. Estruturalmente, para o treinador, o que é que mudou, de uma união Abrantina, para esta atual realidade? Mais gente, pessoas diferentes, que já estão no futebol há algum tempo, que nos ajudam na preparação de outras coisas, eu lembro que na altura da Abrantina, éramos duas ou três pessoas, em que tínhamos que organizar praticamente tudo, desde roupas, material de treino, tudo, e hoje em dia melhorámos muito, ainda temos muito para melhorar também, mas já melhorámos muito. Ao nível de acompanhamento diretivo, ao treinador também não falta nada? Não, neste momento não falta nada, mas também é aquilo que eu digo, se nós queremos subir mais patamares, teremos que melhorar, mas isso todos nós estamos conscientes disso. Já vou tentar perceber o que é que quer dizer isso, de subir mais patamares. Vamos então centrar-nos neste segundo lugar, que dá então acesso à Taça de Portugal, na próxima temporada. É o reflexo do vosso trabalho, olhando para a tabela classificativa, fez-se justiça? Sim, claramente fez-se justiça, acho que trabalhámos imenso durante esta época, independentemente de quantos jogos se fez, trabalhámos muito, ultrapassámos muitos problemas para chegar a este lugar, e acho que é mérito, é muito mérito da equipa, este segundo lugar. Teria sido possível chegar mais além, ou isso gera mesmo pedir muito? Não, é impossível. O Corsenso foi um justo vencedor, para mim é um vencedor, porque foi melhor, foi a melhor equipa do campeonato, e acho que é um justo. Dá a ideia que este segundo lugar também foi conseguido, não vou tirar mérito, como é óbvio, vou apenas destacar a vossa qualidade, foi conseguido mais facilmente do que aquilo que seria expectável. Pelo menos é a ideia que salta cá para fora. Mais cedo ou mais tarde, o Abrantes e o Benfica iriam chegar ao segundo lugar, olhando para a conjugação de resultados que fomos vendo semana após semana. Assim, não é tirando o mérito aos outros adversários. Nós também, nós sabíamos, se fizéssemos o nosso trabalho, o nosso papel, se a equipa voltasse a ter a atitude que demonstrou ao longo da época, que é aquilo que eu digo, se nós estivermos sempre disponíveis para o jogo, somos uma equipa difícil de bater. E sabíamos que dependíamos só de nós para chegar ao segundo lugar. Tínhamos qualidade para ganhar em qualquer campo e provámos isso. Olhando para a tabela classificativa, há aqui números que não deixam de ser curiosos. O Abrantes e o Benfica tem mais jogos em casa, termina o campeonato com mais jogos em casa, é normal. Há clubes com mais jogos em casa, outros com mais jogos fora, mas mesmo assim, fora de portas, consegue 5 vitórias e em casa 4. O que é que isto quer dizer? É assim, nós a jogar em casa, praticamente estamos a jogar fora, porque agora não há adeptos, ok, mas também às vezes há mais adeptos adversários do que nós. Mesmo agora com isto da pandemia, e dizia muitas vezes isso para os meus diretores, e é aí que também temos que melhorar, nós olhámos para as bancadas e os outros clubes levavam muita gente e já não tinha ninguém nas bancadas. Mas nós jogámos mais jogos em casa, mas a nossa equipa é mais forte a jogar fora. Agora, se nós formos analisar pelos resultados, nós fomos às fazendas, nós fomos ao cartaz, nós fomos ao mação e ganhámos. Três jogos muito difíceis, fomos a Samora, jogos muito difíceis e nós vencemos e demonstramos no jogo que fomos superiores, porque a nossa equipa é forte a jogar em transições, é uma equipa que normalmente defende bem e consegue seguir rápido, e acho que o segundo lugar conquista-se mais pelas vitórias que nós tivemos fora do caso. O tal futebol positivo que falava ainda há pouco, esta é uma ideia da qual o treinador não abdica? Não, não abdico, claramente não. Nunca vou-me conhecer a jogar para o empate, nem para jogar recuado, não gosto, quem me conhece sabe que eu gosto sempre da equipa subida, gosto da equipa a pressionar o adversário, e não gosto de futebol defensivo, acho que nós temos sempre qualidade para melhorar e quando temos jogadores com a qualidade que nós temos, podemos sempre o vir mais. Nem na altura da União Brantina houve essa tentação de mudar o chip? Não, não, nunca houve, nem vai haver, certamente. E os jogadores como é que reagem a essa tendência de querer sempre assumir o jogo independentemente de quem seja o adversário? Pronto, eu acho que foi uma das coisas que nós mudámos de time, começaram a assimilar mais, porque começaram, houve uma determinada altura que eles próprios, e eu digo isso muitas vezes a eles, eles muitas vezes duvidam do real valor que eles têm, e não podem duvidar do valor que eles têm, porque eles têm muito valor, têm capacidade para evoluir, havia muitos jogadores, e passo-lhes muito essa mensagem, havia tanta gente que gostava de jogar futebol e não joga, que gostava de aprender, e eles têm essa capacidade, e quando um jogador tem uma capacidade que nasceu com ela, eles têm que fazer evoluir essa capacidade que eles têm, e acho que aos poucos eles estão a assimilar isso. Mudou alguma coisa, entretanto, na mentalidade dos jogadores, precisamente, desde que era jogador, e vamos voltar a esse tempo, desde que era jogador, agora treinador, mudou aqui alguma coisa na mentalidade dos jogadores? Sim, dos meus jogadores. Do jogador típico de um distrito alvo? Muda, 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 porque eu falo por mim, pronto, eu fui capitão praticamente a quase em todas as equipas que eu joguei, e ainda hoje, eu como treinador, tenho um bocadinho de cada, tentei aproveitar um bocadinho de todos aqueles treinadores que eu tive, porque acho que nós, como jogadores, vamos aprendendo algumas coisas com os treinadores, mas muda, muda, porque muitas das vezes, eu dava por mim como jogador, está no balneário, o treinador estava a falar, e eu estava a fingir que ouvia, não ouvia, e hoje em dia valorizo muito isso, e acho que sim, que muda, nós tentamos incutir no nosso jogador aquilo que nós não aproveitámos enquanto jogadores, porque também, como jogadores facilitávamos, e era aquilo que eu dizia há bocado, não deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje, e muitas das vezes, eu dava por mim a seguir um jogo e pensaria, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu não tivesse ido à noite, o que é que eu podia ter rendido, e às vezes tento incutir isto nos meus atletas, para aproveitar todos os momentos, quem gosta realmente de futebol, porque nós depois vamos se arrepender daquilo que não fizemos, porque já não conseguimos jogar, porque não temos capacidade para jogar, e enquanto um jogador tiver capacidade para jogar, que aproveite ao máximo, porque a carreira de jogador é tão curta, e nós depois vamos sentir muitas saudades disso. É o que acontece contigo, nesta altura? É, muitas saudades. O ser treinador não compensa tudo aquilo que se possa ter perdido como jogador? Não, não compensa, porque da forma como eu deixei de jogar, foi uma situação que ainda hoje tenho mágoa por isso, porque não tive a oportunidade de ter uma despedida, acabei como acabei, e isto mexeu, e ainda mexe, hoje em dia ainda mexe muito comigo, mas pronto, tenho que ultrapassar. O que é que ficou desse tempo como jogador? Certamente, muitas amizades, muitas experiências gratificantes, ainda esse sentimento agredou-se, pronto, mas o que é que ficou? O orgulho de ir a qualquer campo e toda a gente me conhecer, o orgulho de ter pessoas que ganham no futebol mais importante do que muitas pessoas que eu tenho na minha família e muitos amigos que se lembrem sempre de mim e que vamos falando e que estamos juntos, tenho pessoas que eu gosto, que adoro mesmo que eu ganhe no futebol. Hoje por hoje, qual é que é a convicção? onde é que, pronto, olhas para trás, onde é que eu podia ter chegado como jogador? Nos meus primeiros anos de sénior, facilitei muito. Queria muito sair, gostava muito sair e facilitei e não aproveitei. E quando comecei a aproveitar, já era tarde, mas pronto, acho que também faz parte da vivência que nós vamos tendo. mas pronto, acho que cheguei onde eu tinha que chegar. Abdiquei de algumas coisas porque cheguei a uma altura que tive que virar para a minha parte profissional, não abdicar do meu trabalho, porque era o meu trabalho que me dava sustento para eu continuar a viver, mas joguei muitos anos em muitas equipas que eu gostei de jogar. Pronto, aqui a única situação que me deixou foi a forma como acabei. É só a única que deixa aqui a única mágoa. Uma curiosidade, no plantel, no atual plantel do Barantes e Benfica, consegues rever, tem algum jogador? Consigo. Consigo-me rever no Rui, no Rui Sousa, que cheguei com ele, que para mim é um craque, tanto como jogador como homem, e depois em todos os outros jogadores que eu os vi crescer, que são, praticamente viviam ali comigo na minha casa porque tenho um irmão na equipa que viveu comigo desde os 4, 5 anos que viveu comigo em que eles frequentavam muito lá a casa e eu revejo muito neles e eles sabem que eu passo férias com muitos deles e eu adoro os ter ao pé de mim e vivemos muita coisa juntos este futebol. E é fácil para quem lá está, gostava de sair e como acontece com qualquer jovem e não eras como é óbvio o único, muito longe disso, mas é mais fácil agora como treinador identificar outros jogadores que tenham essas preferências que não pensem no futebol como deveriam pensar é mais fácil para ti agora identificar algum desses exemplos e tentar que eles ainda possam mudar ali alguma coisinha? Sim, é fácil é fácil e falo muitas vezes com eles individualmente e eles certamente vão ouvir e eles vão perceber eu digo muitas vezes para aproveitar porque tenho jogadores com uma qualidade imensa quem me dera a mim quando jogava ter metade da qualidade que eles têm técnica se eles tivessem a capacidade muitas das vezes de sofrimento e mais eles não estavam nesta divisão certamente e podiam ser mais além do futebol e isso digo-lhes muitas vezes No distrital não se ganha dinheiro pelo menos pronto nós e eu também falo por mim já sigo o futebol distrital há muitos anos e já se ganhou bom dinheiro no futebol distrital hoje por hoje não são muitos os exemplos onde se possa enquadrar essa vantagem financeira qual é que é que o foco de um jogador e voltamos a falar do plantel do Abrantes e Benfica qual é que é que o foco então de um jogador tirando a componente financeira pode chegar efetivamente mais além é uma questão de oportunidade a qualidade está lá como é que se agarra essa oportunidade é uma questão de oportunidade isto no futebol se nós não tivermos conhecimento para ir mais além muito dificilmente nós lá vamos muito dificilmente mas há sempre uma percentagem em que vamos lá chegar e disseste e bem no futebol distrital já se ganhou muito dinheiro e agora não se ganha mas há uma coisa que eu aprendi com o futebol eu quando jogava e houve um ano que eu fui para um clube porque e fui ganhar quase metade daquilo que podia ganhar para outro mas pus uma coisa à frente que é aquilo que eu passo hoje em dia aos meus jogadores eu queria um trabalho queria trabalhar queria um emprego queria e foi uma das prioridades eu digo isto muitas das vezes aos meus atletas hoje no dia não se ganha muito dinheiro mas procurem profissionalmente porque os clubes conseguem ter esses patrocínios conseguem ter esses apoios de certas empresas têm esses conhecimentos e pode ser útil para a vida profissional desses jogadores começarem eu falo por mim os meus atletas e eles sabem se precisarem de trabalho com os conhecimentos nós vamos ter nós tentamos sempre arranjar um trabalho para o atleta e é nisso também que nós temos ajudado os nossos atletas é profissionalmente tentar-lhes arranjar uma solução para eles começarem a construir a vida deles num trabalho porque é aquilo que vai dar para a vida toda porque hoje em dia o que se paga financeiramente é muito pouco e acho que se nós conseguimos arranjar um emprego se calhar poderá ser para a vida e acho que o jogador hoje em dia pode aproveitar a sua qualidade enquanto jogador para tentar organizar a sua vida profissionalmente também e para viver exclusivamente do futebol há ali potencialidade? Há haverá é difícil portamos numa zona geográfica que não é que não é melhor mas sim há potencialidades mas é difícil É curioso ainda há pouco falaste dessa tua dessa tua função dessa tua faceta enquanto capitão era uma das questões que eu aqui tinha também projetada o que é que é preciso para que um jogador do teu plantel seja capitão? Quais é que são as qualidades que deve ter? A atitude que ele tem tanto no treino como no jogo a forma como ele incentiva o colega a forma como ele é um exemplo para todos acho que é um papel fundamental de um capitão de equipa um capitão de equipa nem precisa defender o treinador para mim um grande capitão de equipa é aquele que defende o grupo e é assim que eu olho para um capitão de equipa porque o mais importante para o sucesso é sempre o grupo ser defendido em qualquer aspecto e também por ordem na casa não deixando que o grupo disperse e tendo sempre um espírito de equipa um espírito de grupo como nós temos nós temos uma grande família nesta equipa muito criada pelos jogadores foram estes jogadores que criaram este espírito e me incutiram também a mim no grupo de trabalho em que acho que todos nós que pertencemos a este grupo de trabalho temos de sentir orgulhosos da forma como os atletas em si receberam toda a gente O plantel do Abrantes e o Benfica joga como treina Sim, joga como treina uma atitude enorme no treino que depois transmite-se para o jogo Mesmo naqueles dias em que não apetece sair de casa no inverno rigoroso bem, este ano infelizmente não houve muitos dias assim infelizmente por questões de pandemia mas mesmo assim quando estávamos na normalidade e isso acontecia havia sempre motivação Sim, é uma das coisas que eu não me queixo mesmo já treinei com 14, 15 jogadores mas por outros fatores porque não lhes apetece ir ao treino acho que a equipa disso é quase sempre séria podemos atrasar 5 ou 10 minutos no treino por qualquer motivo que às vezes não gosto sou um bocado mais rígido com eles nesse sentido mas sou tolerante e sim os jogadores têm sempre motivação enorme para treinar Não podia deixar de falar da pandemia o treinador é ser humano tem preocupações tem pessoas de quem gosta que quer proteger os jogadores idem, idem aspas, aspas colocar aqui a vertente competitiva preparação de jogos olhar para os resultados passou para segundo plano neste tempo de pandemia pelo menos naquela fase bem mais complicada ou vocês conseguiram se abstrair daquilo que se passa no exterior? Não, fizemos fizemos e mais em dezembro ali naquela altura dezembro não sei se te lembras nós não vencemos um jogo não conseguimos vencer muitas mexidas na equipa muito jogador afastado da equipa base e nós pagámos pagámos por isso porque primeiro acho que está o atleta primeiro que tudo depois está a sua família e temos de saber se proteger uns aos outros e saber lidar com isso e sim temos isso para segundo plano porque primeiro está o aspecto da saúde e depois sim tais resultados e aconteceu isso mas o treino normal foi possível ser dado ou não ali as limitações as restrições fizeram com que sim era aquilo que eu estava a te dizer houve a altura de treinamentos com 13, 14, 15 teve a ver com isso porque nós bastava saber que um atleta não tivemos não tivemos mas que tivesse até com terceira terceira grau nós não dizíamos atleta para ficar em casa para não vir e pronto e isso aconteceu muitas vezes o que é que um jogador neste patamar sente nesta altura quando por exemplo nos escalões profissionais os jogadores eram testados duas a três vezes por semana aqui se calhar cada um dos jogadores cada um dos clubes ficava entregue ao seu destino isto mexeu ou não? é assim mexeu mexeu um bocado porque os meus jogadores tinham ambição queriam jogar eles queriam jogar queriam treinar tinham essa ambição nós também e eles sabem que nós tínhamos essa preocupação posso dizer que nós fizemos muitos testes mesmo muitos testes nós clube nós clube quando sabíamos que um jogador responsabilidade nós quando sabíamos que um jogador podia estar em risco e mais aquele pessoal que estava na universidade e tudo podia estar em risco nós deixámos passar aqueles três quatro dias e fazíamos os testes agora houve aquela questão de quando o Sporting foi campeão nós tivemos três quatro atletas que foram ver e nós eles só voltaram a jogar quase na semana a seguir tiveram em casa três quatro dias e foram testados nós testámos os atletas porque havia essa preocupação e eles sabiam que nós tínhamos essa preocupação e estavam à vontade e como é que foi este regresso para terminar esta para o campeonato terminar apenas na primeira volta havia aqui prós e contras ou a vossa vontade era mesmo regressar nossa vontade era regressar independentemente de tudo já nos tinham pronto o que eu sabia pelo menos a minha diretora me dizia se o campeonato tivesse parado naquela altura podíamos ser convidados mesmo a ir à taça de Portugal que era um dos nossos objetivos mas nós queríamos queríamos continuar queríamos provar dentro do campo que tínhamos o mérito e tínhamos de ficar neste lugar e de lutar por ele independentemente de saber que íamos lutar contra grandes adversários nós queríamos voltar e voltámos e conseguimos as coisas foram bem feitas aqui jogos basicamente fim de semana durante a semana fim de semana durante a semana aqui as coisas foram bem feitas sim é difícil não é fácil jogar à quarta domingo quinta domingo não é fácil não é mesmo fácil recuperar jogadores não é nada fácil mas nós sabíamos nós quando entrámos para este campeonato acho que todos nós que estávamos ligados diretamente ao desporto futebol básico a gente sabia que o campeonato poderia parar a qualquer momento nós sabíamos que o campeonato podia se não ser disputado até ao fim e se nós sabíamos só tínhamos que ir pelas regras que foram impostas desde o início não se estar a lamentar se é difícil ou o que é difícil mas eu fui jogar às fazendas da Almeria uma quarta-feira à noite em que se nós não vencessemos lá o segundo lugar ia por água abaixo e nós fomos os jogadores a saírem em cima da hora a pedir para cima mais cedo chegámos a casa quase às duas da manhã treinámos na quinta treinámos na sexta tínhamos jogo no domingo e acho que todos nós assumimos um compromisso e o resultado foi o compromisso que assumimos entre nós voltava à competição propriamente dita tirando o Abrantes e o Benfica como é óbvio qual é que foi a equipa que mais gostaste de ver jogar? este ano também houve poucas oportunidades para rever equipas mas mesmo assim qual é que foi a equipa que mais gostaste? O Cruz uma grande equipa uma equipa muito bem orientada dar uns parabéns também ao Mario Nelson pelo excelente trabalho que realizou e também ao Cruz por esta subida divisão mas claramente o Cruz que era a minha equipa adulta a jogar a minha equipa que sabe sabe dosear todos os momentos do jogo foi a melhor equipa o resto pois claramente o Sporting significa a arbitragem esteve à altura daquilo que foi este campeonato? assim eu respeito tudo e todos quando joguei acho que havia um respeito diferente daquilo que eram os árbitros e os jogadores e os capitães e os treinadores havia um respeito mútuo de parte a parte e não me vou alongar muito dizer que só que eu acho que perdeu-se um bocado este respeito entre jogadores árbitros treinadores perdeu-se um bocado este respeito porque chegamos a um momento do futebol e é isto que me entristece não é porque o árbitro falhou uma grande penalidade isto ou aquilo chegamos a um momento em que a gente já não pode dizer nada acho que o futebol está a virar se calhar um torneio de sueca uma coisa qualquer eu apanhei 30 dias porque só disse ao árbitro por exemplo que o jogador não estava a pedir assistência ele já estava a pedir assistência não disse nada de especial ele apanhei 30 dias com um cartão amarelo e acho que isto não faz nada para que o futebol possa evoluir mas de resto temos excelentes árbitros com enorme qualidade e vimos a qualidade que eles têm para andar nos nacionais mas depois quando se vêem abaixo acho que tem que ter outro respeito pelo atleta porque eu digo muitas das vezes até eu como treinador se eu não respeitar os meus atletas eu não posso exigir que eles me respeitem a mim se um árbitro não respeita um atleta também não quero que o atleta respeite a ele e acho que é uma das coisas que nós todos temos que melhorar o comportamento árbitro jogador e até jogador árbitro e até treinador árbitro e assim excessivamente acho que todos nós temos que melhorar esse aspecto por ser melhor para o futebol agora de resto temos excelentes árbitros bons árbitros com enorme capacidade também para evoluir só que se calhar o nosso distrito hoje em dia não tem um acompanhamento geral como antes havia no tempo do remato no tempo que os jornais faziam o acompanhamento sobre os jogos e faziam as avaliações de toda a agenda e se calhar hoje em dia como não é isso é mais fácil nós temos um comportamento diferente um treinador pode ter no árbitro um amigo e estamos a falar treinador e árbitro que competem o árbitro não compete mas que estão no mesmo patamar competitivo o treinador pode ter no árbitro um amigo sim pode pode eu e volto a dizer quando jogava era capitão de equipa e era um refilão de primeira e eu tenho grandes amigos árbitros e respeitei-os sempre e respeito e continuo a respeitá-los e acho que também isso deve acontecer no futebol há treinadores que vivem mais o jogo do que outros não é que sejam melhores do que outros é uma forma diferente de viver o jogo mas eu acho que quando o jogo acaba nós somos todos iguais e pá eu falo por mim eu nunca maltretei um árbitro em termos de nomes vivo muito o jogo gosto de viver o jogo às vezes abuso um bocado sei que abuso tenho que melhorar esse aspecto também e sei que tenho que melhorar mas acho que nós todos temos uma maneira diferente de viver o jogo e é isso que também os árbitros têm que ter essa noção cada pessoa tem uma maneira diferente desde que não se falte ao respeito acho que temos de ser tolerantes em algumas coisas treinadores neste caso tu dás muita importância quando por exemplo num determinado jogo é um árbitro que até é do conselho da equipa onde é o adversário não acho que quem anda no futebol é sério tem que ser sério eu acho que os árbitros são pessoas sérias e já o disse não é por eu falho numa substituição ainda que há dias assumir no jogo com o Amiense não consegui mudar o chip da minha equipa falho como treinador os meus avançados falham golos os meus guarda-redes sofrem franhos os meus jogadores nem sempre jogam bem os árbitros também podem errar o único aspecto que eu quando falo na arbitragem é no sentido da forma como há de ingerir o jogo e as emoções dos atletas é importante que nós todos possamos evoluir nesse sentido muito bem era importante ter aqui esta tua visão de uma forma pedagógica sobre este relacionamento com os árbitros que até acaba por ser aqui uma classe que nem sempre é falada até porque nem se coloca ao dispor para falar e isto faz com que quando em vez haja este distanciamento pronto no meu modesto entender acaba por ser prejudicial para que nós todos possamos ver o árbitro como figura também como alguém que faz parte deste fenómeno Paulo voltava voltava aqui a esta ligação do clube com a cidade com a envolvência com tudo aquilo que a rodeia serão só os resultados que vão chamar o público para junto do Abrantes e Benfica não o nosso clube também é um dos aspectos que temos que melhorar a forma como nós temos que cativar as pessoas ou voltar a cativar as pessoas a vir quando puder haver público e junto da equipa temos que melhorar também nesse aspecto para poder ver se as pessoas começam a aceitar e começam a olhar para o clube de uma forma mais correta porque acho que há condições para isso não me digam que o Abrantes não gosta de futebol porque gosta aliás o Abrantes de futebol tinha uma claque que até fazia coreografias que naquela altura não eram muito normais é verdade e vão ver outros jogos também acho que afastaram foi ali um bocado a forma com o Abrantes só do clube acabou acabou por prejudicar um bocado o futebol sério em União e Abrantes mas acho que tudo está a mudar e acho que pronto acho que deviam de voltar quem devia apoiar e aqui falo da autarquia porque está em causa um clube que representa o conselho sentem-se reconhecidos também ou não? de alguma forma sim mas acho que podíamos ser mais reconhecidos sinceramente que nem se ter todas as pessoas envolvidas acho que poderíamos ser vistos de outra forma se calhar mas pronto naquilo que vão podendo também vão ajudando atenção nós temos excelentes condições de treino temos um relevado temos boas condições mas sim podíamos ser vistos também de outra forma porque também iria ajudar na evolução dos jogadores agora queria falar do futuro primeiro que tudo ainda há pouco falávamos em off mas faço questão de colocar esta questão que é para quem nos vê e quem nos ouve possa também ficar a saber dessa dessa certeza como é que está aqui a preparação do plantel mas vou começar pelo treinador o treinador vai continuar? sim claramente sim porque essa resposta tão clara não há o desejo de tentar outros patamares o desejo de chegar a outro nível competitivo ou esse sonho pode ser atingido no Abrantes e Benfica? sim pode ser vou lutar muito para dignificar este clube a vida nem sempre é feita de coisas boas e este clube ajudou-me muito ajudou-me muito tenho-me ajudado muito e quando eu falo em ajudado emocionalmente tive no clube e nestes jogadores coisas que se calhar nunca iria ter no outro lado eu já passei nos últimos dois, três anos tenho passado por momentos difíceis nós por vezes temos que vestir máscaras daquilo que às vezes não somos e tive neste clube e nestes atletas todo o apoio que eu precisava e por isso sou grato serei grato toda a vida mas e essa ambição enquanto treinador acredito que exista certamente o teu trabalho será reconhecido será visto por outros clubes por outras pessoas outros dirigentes e tu tens noção disso quando é que poderás chegar a esse dia? a minha ambição vai ser com estes jogadores e com esta equipa eu quero muito e vou lutar muito para ganharmos algo e para começarmos a ganhar algo e é a minha ambição é a minha ambição como treinador é fazer destes atletas aquilo que eu lhes prometi há uns anos e nós vamos conseguir ganhar nós vamos conseguir estar nas decisões e já conseguimos já estamos a estar nas decisões falta ganhar e acredito o compromisso que nós assumimos entre todos e é essa a minha grande ambição é ganhar algo não digo que seja com o Sport Abrantes e Bifica neste momento o Sport Abrantes e Bifica que é o clube que me formou e que eu adoro mas acima do Sport Abrantes e Bifica estará sempre este grupo de trabalho que eu já ando com eles 80% há muitos anos em que eu tenho um orgulho enorme 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 de pertencer a este grupo ganhar algo esta época ainda não acabou ainda há uma taça Ribatejo a disputar quando se fala em ganhar algo a taça Ribatejo entra nessas convicções nesses sonhos neste momento é prioridade para nós neste momento tudo iremos fazer para estar presentes na final sabendo e respeitando todos os adversários porque nos merecem suspeito e certamente eles terão a mesma ambição nós também não temos a ambição e temos aqui um troféu próximo e acho que neste momento se não fizéssemos tudo para lutar por ele não estávamos a ser corretos connosco mesmo e nós temos essa ambição de ir o mais longe possível Para o ano próxima temporada quem consegue um segundo lugar e aqui focando na vossa ambição quem consegue um segundo lugar no ano seguinte será descabido pensar noutro objetivo que não o primeiro? Neste momento acho que ainda não temos condições para se assumir como candidatos claramente que não temos há muita coisa que temos que melhorar que vamos tentar melhorar agora nós temos a ambição de ganhar todos os jogos e essa ambição foi o que eu disse no início da época que agora passou essa ambição ninguém nos já vai tirar o compromisso a ambição o querer e investir em todos os campos é essa ambição que nós vamos ter O facto de já na última temporada e também nesta mas sentiram que os adversários alguns adversários ou a maior parte dos adversários ainda olhavam para o Branco se bem fica como uma equipa de segunda divisão até por esse curto período de futebol sénior É assim não posso estar a pôr todas as equipas no mesmo saco sei que há equipas e da forma como falam para nós há equipas que valorizam muito o nosso trabalho e têm valorizado muito o nosso trabalho mas há outras equipas que acham que o dinheiro paga tudo e que o dinheiro consegue fazer tudo e não olham para nós e não nos dão o devido respeito e não nos dão o reconhecimento daquilo que nós conseguimos e há muitas equipas que pensavam que nós éramos uma equipa a lutar para não descer divisão Quando se fala pronto o Abrantes e Benfica irá então lutar para ganhar todos os jogos se tal acontecer o primeiro lugar será não digo uma consequência no pior sentido da palavra mas será efetivamente a realidade quando se diz que ainda não é a altura de lutar pelo primeiro lugar é pensar nos patamares nacionais não há condições para estar nos patamares nacionais é isso? Em termos estruturais ainda não somos uma estrutura forte temos pessoas boas pessoas com um enorme valor também mas precisamos de mais precisamos até nós em termos até eu como treinador e equipa técnica e tudo precisamos de evoluir precisamos de aprender mais qualquer coisa porque eu acho que é mais é mais se calhar nós que não estamos tão preparados para poder lutar já por uma situação dessas mas se acontecesse iria acontecer certamente não não iremos deixar de lutar por ela certamente mas há outros clubes aqui na nossa zona que já têm estruturas fortes têm as mesmas ambições têm mais condições do que nós temos neste momento e nós nunca se podemos assumir quando temos adversários desses como é óbvio Paulo isto o tempo passa efetivamente a correr já estamos na reta final deste especial desporto esta questão até devia ter colocado logo no início mas ainda vou ainda vou outro tempo já tivemos oportunidade para falar ainda neste recente herde desportivo sobre aquilo que significava o segundo lugar sublinhaste que era como se fosse o título por isso eu agora pergunto a quem é que dedicas este título? Primeiro que tudo primeiro que tudo aos meus atletas aos meus jogadores por tudo por tudo aquilo que eles são por tudo aquilo que eles fizeram acho que o primeiro tem que ser para eles a seguir para a minha família claramente para todos eles em que para a minha filha em especial e para o meu irmão que é como um filho por tudo aquilo que nós temos passado nos últimos anos e certamente saberão do que estarei a falar foi difícil foi menos difícil em que eu gostava muito de dedicar a isto porque eles sabem o quanto eu gosto do futebol e o quanto eu amo estar no futebol e depois todas aquelas pessoas os pais dos atletas que nos acompanham a parte diretiva a não esquecer do Sou Silva que é um pai de um atleta meu que nos acompanha em todo lado é a primeira pessoa que me liga em todos os jogos a dar os parabéns porque há pessoas importantes e que nos fazem acreditar que é possível nós lutarmos sempre por algo mais e ele foi uma dessas mas acima de tudo essas pessoas que eu disse inicialmente acho que devemos muito e acho que era mais que justo eu dedicar a eles a pessoa o ser humano estará sempre acima do treinador sempre comigo sempre muito bem Paulo mesmo mesmo reta final não vou agora colocar qualquer questão algo que tenha ficado por dizer e que queiras acrescentar agradecer agradecer-te e já te disse várias vezes Feliciano e Rádio Hertz é um orgulho para nós sempre ver da forma como vocês semana por semana sempre nos elogiaram e foi das pessoas e das rádios que sempre olharam para a nossa equipa de uma forma positiva em que nós sempre gostávamos de ver as reportagens que faziam sobre nós porque quem anda neste esporte gosta de ser elogiado e vocês praticamente elogiaram-nos quase sempre e deram-nos foi também das pessoas que nos deram força mesmo quando a gente desceu que era possível nós voltarmos ao campeonato maior da nossa divisão com a mesma força e que nos fizeram acreditar também e depois pedir por último aquilo que já focámos aqui várias vezes que é quem gosta desta equipa quem gosta de futebol que acredite nestes rapazes que nos ajudem a que este clube possa evoluir porque este clube tem pernas para andar mas precisa de ajuda e precisa de apoio para se tornarmos mais fortes mas de resto não tenho mais nada para acrescentar só dizer também por fim que o futebol é um desporto maravilhoso em que as pessoas por vezes tentem de tudo para ganhar mas nunca se esqueçam que isto no fundo é tudo amador nós além dos treinos e dos jogos temos a nossa vida profissional temos a nossa imagem e por vezes estragamos a nossa imagem com um simples jogo de futebol e pronto aproveitem mais para serem felizes no futebol porque quem anda no futebol é porque gosta mesmo do futebol e aproveitem ao máximo Muito bem obrigado por essas palavras até uma próxima oportunidade e parabéns mais uma vez pelo vosso excelente trabalho Obrigado E assim finalizamos esta edição do Especial Desporto aqui dedicada ao Sport Abrantes e Benfica na pessoa do treinador Paulo Fernando Seninho ele que conduziu a equipa Abrantina a este brilhante segundo lugar na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém ainda há aqui a Taça Ribatejo por discutir claro está mas foi efetivamente ou está a ser efetivamente uma época para a história do Abrantes e Benfica que recorde-se regressou à prática do futebol sénior na temporada de 2018 2019 A concluído este Especial Desporto voltaremos numa próxima oportunidade até lá fico bem fico com a Aertes